Legendas por TIAGO ANDERSON O que? Quem faleceu? Tem um e to localizando vocês Tô indo Nossa! O cara ta aqui agora Tem mais outro cara aqui Errei Agora você está... Aqui tem alguém do outro Aqui tem alguém que eu não meça Esse cara vai pegar A gente acaba de pegar Ah, o cara tem que estar de novo Assim Oh, 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 oh Ainda não vou, porquê Eu estou aqui Eu estou com a lota El Guar Eu não vou Eu estou com a lota 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 Eu sou com a lota Eu estou com a lota Cadê o maluco? Mataram o cara? Boa, mataram o cara Ah, aqui tá matado Tem cara lá no... 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 no carro No carro? Boa Boa Acabou a munição Nossa, me salvou muito Nossa, na hora que ia dar uma bala na cara da negra Ué, cremeu a perninha da banana Ela falou de resistência Não Preciso de aqui então, alguém tem? Não Muito obrigado Ah não, deixa pro Deus, bota uma ali Cadê? Tô na mesma quantidade de vida Pode levar agora Não faço ideia Tente outra vez Na real, eu tenho que passar aqui Depois eu tenho que vir aqui Depois aqui Vamos ter que fazer todos os trajetos não, foda-se Tente outra vez Puxar em mim igual do... Deu... Tem a munição Não foi? Tem cara... Tem cara de jump indo pra aí Razinha de jump Matem um Nossa, M4 tá horrível Tira de longe Levantado Mataram os cara? Boa Nossa, mano, que delicia Peguei Isso foi ruim Pode pegar Vou levar dele Pode pegar, pode pegar Pode pegar, pode jogar aqui se alguém quiser ali tem mais coisa a minishield eu vou ver se tem mais eu tenho aqui um pouquinho rodrigo vem cá e a r também a r a r a r a r a r a r relaxa relaxa eu queria vir aqui rapidinho galera consegue a gente consegue não sim a gente consegue é só com um peixinho que ta suave nossa só tinha um minishield aqui que miseria tem mais minishield aqui pra levar ou nem rapaziada vem vindo pra cá ó eu vou vindo aqui eu to com 6 então ta beleza beleza to levando 3 peixe verde e um peixe roxo e e e e e nossa xp roxo meu deus e chuva de xp pega 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 peguei xp molequinho e negro na fazenda e e e e esqueci de dançar mas eu danço agora cadê cadê bbb beleza dansei e me ferrei cadê o cara e 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